Terminou, Renan? Deixa eu te ver. Terminou? Opa, mas você colocou dois pés esquerdos. Tem um esquerdo e um direito. Vamos ver. Terminou? Olha o Sor Mane de camiseta, regata e tatuado. É animal, né? Acabou, velho. Não volta a acontecer mais nada. Marrocos vai ser campeão do futebol. Depois do meu Sor Mane de camiseta, regata e tatuado ao vivo... A camiseta não é minha. Olha. Não, ele é mais beijo. Eu te falei. Ele chegou pra mim e falou assim. Você tem uma regata? Não, Sor Mane, mostra lá pra câmera. Vamos ver. Ficou legal pra caralho. Vamos ver. Deixa ele fechar. Não, vem aqui pra facilitar o serviço. Lá mesmo. Vou te levar uma puta dura. Vai lá. Ficou legal. Ficou legal pra caralho. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. A homenagem de Fábio Sor Mane ao rei do futebol. Pelé! Bota o GC aí do tatuador do Renan aí, ó. Bota o GC, Mick Jagger. Bota aí, ó. Aí, ó. Ô Renan. Ô Renan. Renan Artes Tatu. Ô Renan. Renan Rodrigues Tatuador. Ô Renan, quem te tatua? Ah, alguns amigos e na perna é o mesmo. As da perna é o mesmo que eu fiz em mim. Hã? Cara. Assim, pelo corpo, a grande maioria é alguns amigos. Aí, aí, Sor Mane. Agora sim, ó. Aí, ó. E tatuador quando... Tatuado, você paga? Ah, não. A gente pode fazer troca de tatuagem também. Pode pagar. Tem algumas que eu paguei, sim. Ah, pagou o caralho. É pela admiração do artista também. Pagou o caralho. Ó lá. Bem, já. Ó lá, ó. A bola lá no símbolo do santo. Perfeito, cara. As duas... Ficou bom. Ficou legal. As duas estrelas. E é uma foto old school do Pelé, né, cara? Essa comemoração do Pelé é um negócio que eu tô esperando alguém homenagear ele nessa Copa com uma comemoração dessa. E ninguém faz. O Vini fez. Não é, não foi. Não, ele não conseguiu. Mas a ideia era essa. Não foi. A ideia era essa. Pô, eu queria agradecer demais o Renan, puta de um artista, se disponibilizou hoje aí a vir tatuar o Sormani. Senta aí, Sormani, pra gente encerrar o programa, que o Benja precisa ir embora. E você agora tem que passar pomada na tatuagem. Está ligado, né? Pega o microfone aí e fala aí da emoção, Sormani, de fazer essa parada, mano. É o motorzinho do linguiça. Bom, é, bom, a ideia era de fazer a... Tira esse encosto aí, o Menazinho de Brasília. Isso. Sem dúvida alguma foi homenagear o Pelé, né? Que, pra mim, eu me lembro, né, quando eu fui, uma vez, eu trabalhava na... Não, não trabalhava não, eu trabalhava na placar. Eu fui no programa na TV Gazeta e quem apresentava era o Avalone. E olha que coisa incrível que aconteceu. Eu não sei se eu te contei essa história. Aí o pessoal ligou pra mim, quem é que vai? Ele falou assim, vai o Ayrton Senna e vai o Pelé. Ninguém sabia quem era o Ayrton Senna. Ninguém sabia. A gente sabia porque acompanhava. E o Lemir Martins, que era fotógrafo e também repórter, cobria automobilismo na Gazeta. Eu falei, Lemir, que pergunta que eu faço com o Ayrton Senna? Eu não sei. Olha, eu lembro até hoje. Pergunta se ele vai acertar com a Williams. Ele não fechou com a Williams, ele fechou com a Lotus, né? Mas quando ele sai da categoria anterior, eu não sei, o Flavinho saberia dizer, a Fórmula 1, pra chegar na Fórmula 1, a Williams queria contratar o Ayrton Senna. Ele acabou fechando com a Lotus. Bom, enfim. O Ayrton Senna tava lá, fez o programa, acabou o programa, ele foi lá e cumprimentou todo mundo, passou na bancada, deu a mão pra todo mundo. Ele não era ninguém, pô. Ele não tinha estreado na Fórmula 1 ainda. Aí saiu o Senna e entrou o Pelé. Que dia, hein? Entrou o Pelé. E eu me lembro quando o Pelé saiu, eu abracei o Pelé como eu abraçava meu pai, cara. E hoje seria aniversário do teu pai, né? Hoje seria aniversário do meu pai. Caralho, que legal, velho. Você fez a tatuagem do Pelé no dia do aniversário do seu pai. Exatamente. Porque meu pai faria hoje 92 anos de idade, tá? E... Então foi pra mim fazer essa homenagem ao Pelé. Lê aqui, mas não fala quem é. Olha a resposta. Dá pra ver? Ah, tá. Vou mandar. Lê só a resposta. Não fala quem é. Pode ler. Posso ler? Vou mandar pro Pepito, porque o Pelé tá sem celular. Vai chegar no rei. Vai chegar, lógico que vai. Vai chegar. Com muito amor, muito carinho. Agradecer também ao Renan. Trabalhou legal, cara. Eu acho que é legal, a tatuagem, ela é isso, né? É você marcar algo, fazer uma homenagem. Acho que aqui tá muito a essência da tatuagem, é isso, né? Pra você, assim, a primeira tatu, com toda essa história por trás, puta, não tem o que falar. É verdade. Poder fazer parte disso, acho muito privilégio, cara.